Olá, hoje, nesta quarta-feira, iremos iniciar a nossa aula de língua portuguesa na página 245, tá bom? Nós temos aí, deixa só para eu voltar aqui, na página 245, o exercício 4, né? E diz assim, escolha as palavras adequadas para completar o texto e atribuir o sentido a ele. Então, nós temos aqui um menininho, né? Jogando. E aqui temos um textinho, que tem que ver qual palavra que se encaixa melhor no sentido desse texto, tá bom? Vivi uma aventura muito, se é uma aventura, é o quê? Uma aventura muito emocionante ou entediante? Emocionante, né? Então, vocês vão escrever emocionante aqui, tá bom? Emocionante, vocês vão escrever nessa linha aqui, tá bom? Agora aqui, ó. Entrei em um simulador para ver como seria um dinossauro vivo. Então, ele viu, né? Adorou, né? Entrou, né? Para ver como seria um dinossauro. E foi empolgante ou desanimador? Empolgante é algo muito legal, né? Ou desanimador, que não teve graça nenhuma. Então, foi algo empolgante, tá bom? Então, vocês podem começar aqui, ó. Em. É que aqui, né? Ou, vamos separar a sílaba. Vamos. Empolgante. Foi muito legal, né? Aí, aqui, ó. Os bichos caçavam outros bichos ou ignoravam outros bichos. Eles o quê? Caçavam, né? Então, aqui nessa linha nós vamos escrever, tá? 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 Caçavam. Caçavam, né? Outros bichos e... E encostavam ou desviavam a cara bem perto ou para longe da gente. Qual será que é? Aí, adivinharam qual que é? Então, né? Continuando, para quem já adivinhou a resposta. Eles o quê? Encostavam. Então, nessa linha aqui, ó. Se eles encostavam, né? A cara era o quê? Bem perto ou bem longe? Aqui vai ficar esse espaço, tá? Porque coube e encostavam ali em cima, tá bom? Bem perto, né? Então, eles encostavam a cara bem perto. Então, aqui nessa daqui, vocês escrevem bem perto. Aí, vocês escrevem aqui o bem perto. Isso aqui é um R, tá, gente? Da gente, nota 10 a 0, gente. Se foi tudo emocionante, legal, coloca a nota 10, tá bom? Então, eu vou ler o textinho, né? Para ver se ficou certo. Vamos lá? Vivi uma aventura muito emocionante. Entrei em um simulador para ver como seria um dinossauro vivo. Foi empolgante. Os bichos caçavam outros bichos e encostavam bem perto da gente. Nota 10. Então, ficou assim, tá bom? E aqui tem que pôr a palavrinha emocionante. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Emocionante. Um N, tá? Isso aqui é um N, tá? Que a perninha da professora não desceu direito. Emocionante, tá bom? Então, foi assim que ficou esta página. Esse número 5, nós não iremos fazê-lo agora, tá bom? Ele vai ficar de tarefa, certo? Mas esse exercício 5 não é de tarefa hoje, tá bom? Ele vai ser de tarefa na quinta-feira. Aí a professora explica depois como que é para fazer, tá bom? E aí, o exercício 6, temos aqui. Reescreva as frases a seguir utilizando sinônimos das palavras marcadas. Faça adaptações se precisar. Sinônimos é quando a palavra tem o mesmo significado, tá bom? Como que vocês irão fazer este exercício? A professora só vai trocar a palavrinha que está aqui sublinhada. Mas vocês têm que copiar a frase, tá bom? Então, vocês vão... Ó, os dinossauros habitaram a Terra em tempos passados. A gente vai ter que mudar, né? Essa palavrinha aqui, tá bom? Em tempos passados, nós precisamos o quê? Mudar, tá bom? Então, vocês vão copiar aí. Começa com letra maiúscula. Ó, os dinossauros habitaram a Terra em tempos. Vocês têm que copiar, tá bom? Até... Deixa só a professora colocar o lápis aqui. Como que vai funcionar? Vocês têm que copiar tudo isso aqui na linha ali, até tempos, tá bom? E depois de tempos, a gente tem que achar uma palavrinha que tenha o sentido igual de passados. Ou seja, que seja um sinônimo. O que a gente faz, então? Os dinossauros habitaram a Terra em tempos antigos, tá bom? Então, depois que vocês copiarem isso aí na linha, vocês escrevem. Depois de tempos, a palavrinha an... Ficou parecendo um M aqui, né? Deixa eu apagar e corrigir. Tempos... 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 Tá bom? Então, a palavrinha que vai trocar passados é antigos, tá? Então, copiem a frase e depois de tempos, troquem passados pela palavrinha antigos, certo? A letra B... Os dinossauros habitavam o ar, a terra e as águas. Se eles habitavam, é a mesma coisa que moravam ou viviam. Então, vocês vão copiar aqui, né? Letra maiúscula. Os dinossauros. Agora, a gente troca. Ao invés de colocar habitavam, colocam moravam. 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 Então, continua. E aí, esse O a gente tem que mudar, tá bom? Pra adaptar. No. Eles moravam ou viviam, tá bom? No ar, na terra e nas águas. Então, vai ficar. Moravam no ar, na terra e nas águas, tá bom? Passam com o auxílio aí de um adulto pra fazer certinho, tá bom? E na letra C. Cientistas dizem que o meteoro atingiu a terra e provocou a extinção desses animais gigantes. Então, aqui nesse daqui eu preciso mudar a primeira palavra, copiar tudo e chegar na última palavra e mudar, tá bom? Então, cientistas, que palavra pode substituir cientistas? Cientistas, eles estudam muito. Então, a gente pode chamá-los de, além de cientistas, de estudiosos. Então, a gente coloca aqui, ó. Estudiosos. Aí, depois de estudiosos, vocês vão copiar. Estudiosos, não coloca cientistas, tá? Estudiosos, aí copia. Dizem que o meteoro atingiu a terra e provocou a extinção desses animais, o quê? Porque gigantes pode ser o mesmo que, uma palavra que seja sinônimo de gigantes, que tem o mesmo significado de enormes, tá bom? Então, depois de animais, vocês escrevam enormes, tá bom? Então, mesmo sentido. Então, entenderam? Troca a primeira palavra, copia tudo. Aí, chegou em animais, não copia gigantes, copia enormes. A gente substituiu a palavra. Importante, ó. Terra também, letra maiúscula, tá bom? Porque é o nome do nosso planeta, tá bom? E a última aqui. Eu adoraria ver um dinossauro em carne e osso. Eu, o quê? Eu escrevo aqui, eu. Se adoraria, além de adoraria, posso escrever o quê? Eu, adoraria, eu, o quê, gente? O que que eu posso colocar? Duas palavras. Pode ser amaria ou gostaria, né? De ver um dinossauro em carne e osso. Então, vocês têm que colocar eu, amaria ou gostaria, tá? Tanto faz. Vou colocar aqui, amaria. Amar. Amaria. Ver. Aí, continua. Ver um dinossauro em carne e osso. Então, eu, a Maria, ver um dinossauro em carne e osso. Aí, copia o resto, tá bom? Então, nesse exercício, nós substituímos as palavrinhas pelos sinônimos dela. Ou seja, palavrinhas que têm o mesmo sentido, tá bom? E hoje, nós encerramos essa aula por aqui, tá bom?